Conteúdo bacana, treinão de peito hoje, vamos acompanhar o Super aí. E aí, firme, vai devagar hoje, como é que vai ser? Vai ser bem tranquilo, você chegou agora na nossa casa. Cheguei, primeira vez que eu vim aqui, Gerson Doria, vamos falar da academia, academia de ferreiro, parei de troféu, tem troféu aí, vai ter uns 200 mais aí, se duvidar. Tem história de todo o bodybuild nacional aqui nessas estantes, tem troféu aqui desde 1948. Não existia nem nascido. Não existia nem academia ainda. Nem o meu pai estava nascido. Pode crer o meu. Pode crer. Então essa aqui acho que é a academia mais tradicional de todas. E que você seja bem-vindo. Muito obrigado. E vamos honrar o nome dela. Vamos, vamos, mostrar para o pessoal aí conteúdo bacana, treinão de peito hoje, vamos acompanhar o Super aí. Vou tentar, né? Vamos ver. Vamos para cima. Meus amigos, hoje eu vou tomar o Red Cals, o Red Cals que possui três versões, Energy, Burn e Texto. Hoje eu vou de Energy, porque eu vou treinar com um monstro aqui na área dele. Estou lascado, vou ter que usar um cheat aqui, né? Então vamos lá, hoje vai ser três doses. Se não infartar, eu vou aguentar o treino. Mais uma. A outra eu tomo daqui a pouco. O treino vai ser longo. Estou pronto. Fight. Boa. Vamos começar o treino por esse pack deck. Você vai ver que ele é um pouco diferente dos demais. A gente vai também executar de uma forma um pouco diferenciada, né? E eu acho que já vai trazer um pump, um aviso prévio ali para a musculatura. Boa. Que já vai ser todo diferencial para a gente começar a trabalhar com bastante carga nos próximos exercícios, mano. Boa. 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 Bom, a gente vai fazer umas duas tardes de aquecimento aqui, você vai ver que já vai tritar o peito, para começar a progredir a carga. Olha o peito dele, como já está subindo bem, ó. Caixa. A ideia é essa mesmo, né, hoje? Estourar o peito, mano. Estourar o peito. Explodir. Explodir o peito. Quatro, cinco exercícios no máximo. Já saí daqui e falaram, meu, vou para casa comer, descansar, porque a missão foi concluída. Boa. 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 Vai dar um pouquinho agora? Se quiser já pode zerar, mano. Você já fez com a carga maior, hein? Já amentei. Ah, você aumentou? Já amentei um pouquinho. Então, beleza. Já foi uma graça ali, né? Já, já. Esse aparelho é pesado. Parece que é leve Mas quando vai chegando aqueles tijolos maiores Começa a pesar bastante Ali atrás é fino Você estufa o peito aqui A escápula Volta tudo Pra você ver, esse aparelho é de 1900 de bolinha E até hoje Tá 100% conservado E ativando o peito da melhor forma Caraca, já sentiu o negócio pegar aqui De nenhum outro exercício pega Esse é a longa Esses pack decks estão quase extintos nas academias É algo que Tem, mas é aquele normalzinho Você vai sentar desse, você fica em pé Você consegue reclinar a lombar Da angulação perfeita pra você E aí escapa O banco fica só na parte da coluna Você consegue dobrar o ombro lá pra trás Só do fato de poder ficar em ferro E se regular Boa Boa Machuca o braço Vai ver que Vai sair desse exercício Vai estar com o peito no pump máximo Essa é a intenção Vai sair do que o outro É a intenção Vai sair do que o outro Vai sair do que o outro É a intenção Um. 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 Boa. Um. 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 Uh. Tá entrando no clima? Foda. Aqui. Esse é o clima. A força de execução é progressiva. Um. 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 Bom. Finalizado aqui o primeiro exercício. Cinco séries de trabalho. Agora. O Horst vai entender porque a Gerson Doria é diferenciada. Por aqui onde sai o pessoal do Olimpo aí. É. Vamos fazer o supino inclinado. Com peso oficial mesmo. Normal. Olha o peso dessa anilha cara. Nossa senhora louca. Um. 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 Uma nilha é essa nilha, tem 25kg aí, calibrados mesmo. Aqui a gente vai se adaptar ao movimento, vai começar apenas com 25kg de cada lado e vai progredindo. A intenção aqui é esse exercício ser o principal do treinamento. Então a gente vai fazer aqui mais de 6 séries tranquilamente, então muita cautela pra progressão de carga. Isso aí eu tô lascado, só que vou parar nesse daqui. Esse aqui você gosta né, o Super tá quase comprando um pra colocar na casa exatamente, ele sai da cama já fazendo. É porque assim, a deficiência da maioria é a parte superior. Então a gente trabalha de várias formas né, com o halter, com as máquinas, com a barra livre né, sempre buscando a parte superior. E olha o horse aí ó. Já lá. Tá no pump. Não, o pé aqui ali dá um pumpzão. Peito completo. Eu sinto que como o meu ombro é meio largo, com a minha altura, muito difícil preencher o meu peito, entendeu? E aí E aí Agora a gente vai subir a carga e vai começar a contar como sério mesmo. Agora isso aqui não está sendo contado. Agora a gente vai tirar. Vamos manter a carga. Abre bem a escápula, Rocha. Agora você fez melhor, você está sentindo o peso agora. É questão de costume, né mano? Eu vejo você na treino bastante pesado com a halter, mas você não migra tanto para a barra. Eu não fujo da barra. Mas por que? Você sente muito desconforto? Eu nunca tinha visto técnica assim. Eu nunca senti no supino. Ah, até nunca essa. Sempre foi. Supino na barra é lesivo, no halter não. Então vamos no halter. Sempre fui nessa. Mas você viu que assim você não sente nada, né? É. Só o peito. É. Porque as vezes, mano, a gente é doutrinado por um negócio que é na nossa zona de conforto, né cara? Porque um cara passar um conhecimento desse, na sala de musculação o cara tem que saber. Tem que saber muito. Tem que saber muito. Nunca nem eu vi. É. Quando você deixa pausar a barra, você sai tirando meio que do zero, né? Porque você para a aceleração. Eu acho que isso me traz uma segurança a mais também para executar o exercício. Você não fica ali sempre por ser tensionado. Quando voltar meio que arrebenta o peito. Você sente. Só que você faz o dobro da força. Fazendo dessa forma. Pausando e subindo. Um... Deu. 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 Deu de dor. É isso aí. Não mais, vai, dá, dá, não perde o controle. Tá deixando umas reservas, né? É, a gente tem que saber dosar, né, pro treino render por completo. Aqui a intenção é realmente deixar uma grande parte da energia, porque esse é o foco do treino, esse exercício, mas tem que saber dosar. 75 de cada lado, oficial. 170 quilos. A gente vai fazer uma só pra, só pra sentir. O que passa na sua cabeça na hora que você vai fazendo um exercício assim? Eu distraio tudo. Tudo que eu tenho de problema, felicidade, eu deixo pra fora, porque exige uma alta concentração. E quando eu comecei a treinar, sem nenhum tipo de sentimento, eu vi uma melhora muito grande na minha performance. Então, às vezes, eu usava muito do ódio como combustível. Claro que a gente sempre tem um pouco, né? Mas, ao decorrer do tempo, eu comecei a deixar tudo mais zerado. Sem emoção. Porque, é, assim eu consigo inibir o máximo a minha dor. Então, eu vou passar, beleza? Tô só de figurante hoje, brincadeira. É isso, né? Como não é o exercício que eu tô acostumado, não vou encarar, é um exercício lesivo. Se eu fosse no halter, tem 70, 80 aí, acho, né? Dá pra gente ir, eu faço uma, duas e jogo halter. Essa daqui, se eu fizer uma, duas, vai cair meu peito pra fora do ombro. O treino inteligente é isso, né? Tipo assim, agora que a gente tá treinando junto, eu vou vir mais aqui, a gente vai fazer mais supino com barro, eu vou aprimorando a técnica, vou aumentando devagar. Entendeu? É verdade. Mano, você tem uma força surreal, cara. Tipo assim, tem esse peso? Você, em um mês, você devora esse peso aqui. Sim. É só você ter a prática. Você tem uma força surreal, brother. Surreal. Olha o ombro. É o... Tipo, velho, ele usa de alavanca isso aqui e, ó, em um mês, você faz o outro exercício. Isso aqui é uma... Tenho certeza, porque é questão de consciência. Tipo assim, no treino inconsciente, no ápice da loucura da minha carreira, assim, com 19, 20 anos, que eu tava frenético só nisso, eu cheguei a fazer com mais que 80, 35, tanto inclinado quanto reto. Mas, assim, rendeu o que rendeu pro meu ombro dois anos atrás, entendeu? Então, não é inteligente. Pra você ver, né? Algo que você vinha fazendo com 19 e 20, né? E foi colher isso agora, né? Você é novo, você tá com 27, 26? 26, 26. Tem 26 anos, olha o tamanho do cara. A gente, agora, tem um porém, né? Eu falo, se no ruim, a gente já conseguiu ficar bom, imagina agora que tá tudo no bem bom. Agora segura, sai na frente. Quando faltava tudo, nós deu jeito de... Resolver, né? Agora tá com os recursos, tá com as coisas, tá com os negócios finos, tá com a suplementação top. Com técnica, com técnica de treino, a história é outra. Em um mês, a gente grava treino de novo aqui, eu vou fazer com esse peso. Demorou? Um mês indo. A gente vai cobrar, hein? E aí, Fê? Qual que é a ideia agora? A ideia é fazer um supino reto com o Qualtair, já que a gente fez o inclinado com a barra e fazer o retinho com o Qualtair naquela pegada aí. Gosto muito. Pegada cavalo. Pegada animal. Pegada animal. Que é... Isso é louco, mano. Aí é o mesmo esquema? Não traz lute, abdusão do escapulo, é? Isso. O mesmo esquema. Cê viu, já faço na porra louca, já nem faço nada de cima daí. Acho que isso traz até mais consciência, né, pro movimento. Traz. Cada vez mais. Ó, você tá vendo que a gente já tá começando com uma carga boa, mas com a execução sendo priorizada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fearful azoitém! Tchau, tchau, tchau! Slam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, não tira o pé não pra você ver, deixa o seu pé aí, vou sair daqui amputado. E o Superman deu uma parada na academia aqui, não parou não? Imagina quando vocês pegaram de 70. Nem tem de nada, nem eu quero ver. Pera aí, pega ele aqui assim. Tá de boa, tá de boa, pode deixar. Nossa, fácil. Dá muito. 70 quilos, vamos ver. Não, percebe isso, cara, é como ele levanta assim. Pode soltar? Pode soltar. Pode soltar. Tá leve. Tá leve, pode? Tá leve, pode? Tá leve, mas não deixa bater. Não equilíbrio. Vamos. Vamos. Vamos deixar. Mais uma. Sobrou. É. Obrigado. Você ficou facinho o negócio. Só dando o alívio no final, né? Até para o cotovelo não sentir. É, eu não faço nem força. O que eu faço? Só aperto o cotovelo, tá ligado? Isso aí é uma técnica que a galera até não conhece, uma vez fizeram comigo também, eu não entendi. Aperta na articulação, né? Esse aí tem 26, eu tenho 29, já sou velhinho. Então eu termino um treino desse, cara, é gelo. Tem que ser gelo. Tem muito mistério o treino, acho. Buscou o pack-deck, trazer o máximo de sangue para a musculatura, depois o supino inclinado, buscou o superior, supino reto, a parte médio, agora a parte inferior, a parte baixa. 4 séries aqui, tá bom? Buscando 8 ou 12 repetições básico. Viu que a gente não trabalhou com grandes repetições, né Horst? Teve o aquecimento nos dois primeiros exercícios, pôs pau na máquina, mano. Eu gosto de trabalhar dessa forma, Horst, com pouca, não muitas repetições, mas bastante carga. Tu viu que a gente... Técnica. Técnica. Às vezes os caras falam, vai com carga ou com técnica? Vai com os dois. Vai com os dois. Os dois, progride nos dois. Se desafiem, mano. Aqui são 3 séries até a falha. Só para finalizar o treino mesmo, que... Mano, eu já tô sem combustível. Tá puxado pra mim, rapaz. Já acabou o combustível. Então eu vou fazer isso aqui só pra terminar de destruir, ir pra casa, ó. Comer, descansar e crescer. Meu Deus, parece que tem duas toneladas aqui. Quanto será que tem aí? Ah, eu acho que cada uma deve ter uns 12, 15. Uns 15, mano. Pesado, hein? 30kg do pescoço. 30kg do pescoço, maluco. Me lasquei, né? Ele que pilhou pra pegar duas correntes. Beleza. Ó. É a época da Issa. Exatamente. Isso que eu ia falar. Moleque, pesou agora, hein? 130 mais 30. Vai, cara. Bora. 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 Eu até arrepio, viu? Eu fico... Tá arrepiadinho. Eu tento tirar toda a questão de sentimento e deixar pra fora. Mas eu não tenho como curtir essa vibe. Que tá dentro de mim isso. O bagulho é louco. Sentiu a vibe? A vibe. Essa é a corrente. Vamos fazer outra? Não. Vamos. Vamos, mano. Mais. Deu aquele choque? Não, de pump, de tudo? Pump, de tudo. Com certeza. Mano, foi muito produtiva essa técnica e tal. Obrigado, mano. Salve. Próximo eu vou vir aí e já vou... Claro. Um meizinho. Metei 75 lá. Fazendo o mínimo 10, porque você tenta ali, ó, até. Vamos pôr essa parceria pra frente. Donar e vir também, né? É. Que é um dia... Um dia você enrolou. Agora ele enrolou. Às vezes tão complicado, mano. Tamo. Com a agenda conturbada, sabe? Os caras têm agenda muito corrida. É. Não, mas a gente vai fazer essa parceria. te treinar aqui, treinar lá na sua academia. Sabadão lá, fechadinho, aquele de perna, monstruoso. Nossa. Como que não cresce assim? Anima, hein? Como que não cresce, né? Anima, hein? Cresce por bem ou por mal aqui no canal? Por bem ou por mal. Da Integral TV, mano, se você absorver aqui metade do que a gente passa, você vai crescer muito. E se não crescer, pode ir no Procon. Como a gente sempre fala, é um conteúdo de puro bodybuilding. A gente não faz enrolação, não faz nada. A gente tá aqui, a gente tora o pau. Vai até onde dá. Às vezes se lesiona, às vezes não se lesiona. Mas sempre progredindo, sempre crescendo. Esperando que vocês possam absorver o máximo de conhecimento. Possam se motivar com a gente. Um se inspira em um, o outro se inspira no outro. Tamo aqui pra isso. É daqui pra frente. Próximo treino já vou vir aí. Vou acompanhar o Super Prometo. É isso. Você mais que acompanhou. Você tirou de letra, cara. Mano, tudo muito perfeito. O movimento. Gostei demais. Isso é louco. É uma honra estar treinando com você. Vim você aqui. É louco, obrigado. Receber você aqui no Templo. Tamo junto. E pra cima, galera. Curta, compartilha, se inscreva. Tamo junto sempre aí na Integral TV. É isso. Tchau, tchau.